Hoje com meu mano Juninho, com meu mano Luiz Aqui no DJ Bala novamente Vocês sabem porquê? Lá lá iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá iá lá Lá iá lá iá lá iá Vou falar qual é que é A porra desse bagulho Antes nós ouvia funk E sentia mó orgulho Hoje o bagulho mudou Mas tem uns que é pesadão Outros que é mela cueca Quer cantar na emoção Lá lá iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá iá Que saudade do Duda Felipe Boladão Cara é que me se primo Faz falta no mundão O alô filhos da noite Que bota pra cantar De noite e de dia Até o sol raiar Zodiga até me se lelo Que eu gostava de escutar E se eu falo Duda Leste Que saudade que dá Lá lá iá lá iá lá iá lá 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 iá lá iá lá Diga embala Lá lá iá lá iá lá iá lá Lá iá lá iá lá iá Vou falar qual é que é A porra desse bagulho Antes nós ouvia funk E sentia mó orgulho Hoje o bagulho mudou Mas tem uns que é pesadão Outros que é mela cueca Quer cantar na emoção Lá lá iá lá iá lá iá lá Que saudade do Duda Felipe Boladão Cara é que me se primo Faz falta no mundão Zodiga até me se lelo Que eu gostava de escutar E se eu falo Duda Leste Que saudade que dá Um alô filhos da noite Que bota pra cantar De noite e de dia Até o sol raiar Lá lá iá lá iá lá iá lá 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 iá lá DJ Bala Lá lá iá lá iá lá iá lá Lá iá 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 lá The Acesse já E tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original